Vamos falar agora de produção sustentável, o programa ABC da agricultura de baixa emissão de carbono incentiva os produtores em projetos de recuperação e oferece uma linha de crédito para financiar tecnologias e sistemas de produção. No segundo semestre de 2020, o total contratado pela linha de crédito superou 1 bilhão e 900 milhões de reais, valor 16% maior que na safra anterior. Neste plano safra, o programa conta com 2 bilhões e meio de reais para financiamentos. Essa linha de crédito tem uma taxa de juros que varia de 4,5% a 6%. Cabe ressaltar que a linha de crédito do programa ABC é apenas uma das formas que o produtor tem para adotar essas tecnologias. Com o programa, no último semestre, os produtores rurais puderam investir na recuperação de 372 mil hectares de pastagens degradadas. 307 mil hectares foram recuperados pelo plantio direto e 47 mil receberam investimentos para o trabalho de integração, lavoura, pecuária, floresta e sistemas agroflorestais. O centro-oeste foi a região com maior volume de financiamento para tecnologias sustentáveis, com mais de 650 milhões de reais. Ao todo de julho a dezembro do ano passado, mais de 750 mil hectares foram financiados pela linha de crédito, área que equivale a cinco vezes a cidade de São Paulo. De 2010 a 2018, a área agrícola com adoção das tecnologias pelo plano ABC soma quase 10 milhões de hectares, maior que o território do estado de Pernambuco e o Distrito Federal juntos. Abílio é pesquisador da Embrapa e usa o conhecimento da empresa como produtor rural. Há 12 anos, ele trabalha com a produção com baixa emissão de carbono. A área que antigamente só produzia boi, aí ela passa a produzir proteína animal e madeira, com uma vantagem econômica e ambiental muito grande do componente arbólico.